Boa tarde, sexto ano. E aí, como estão? Tô morrendo de saudade, tá? De vocês, de cada um. Torcendo logo pra gente, pra tudo dar certo, pra gente retomar nossas atividades presenciais. Bom, pessoal, hoje eu tô passando aqui só mais pra dar um oi pra vocês e pra falar, né? A gente tá finalizando o nosso livro, né? O meu pé de laranja lima. Como eu já via muitos comentários no grupo, vocês estão gostando, né? Realmente é uma obra encantadora, uma obra que faz parte da infância dos nossos pais, dos nossos avós, né? Alguém da sua família já leu essa obra, né? Da nossa família. Então, é uma obra muito presente na vida, né? Na vida da gente. E essa obra, meu pé de laranja lima, a gente viu que é uma obra biográfica, né? Onde o autor, ele tá retratando a maioria das coisas que aconteceram, é a vida realmente, né? Do José de Vasconcelos, do autor. Então, a gente viu lá a história de Zezé, uma criança incrível, uma criança de cinco anos, muito inteligente. Uma criança que tem aquela... Ela é meio imperativo, né? Ele é muito agitado, né? Ele é bastante malandrinho, no bom sentido, danado. Deixa a família e todo mundo ali perde pro louco, né? O povo tá tudo doido. Aí, com isso, o Zezé apanha, né? O Zezé apanha demais, apanha de irmão, apanha de vizinho, apanha do povo da rua. Todo mundo quer bater no Zezé. Todo mundo acha que pode bater, que é pai e mãe do Zezé, né? Então, é um livro bastante interessante, né? Eu mesma, assim, a parte do livro que mais me chamou a atenção, que eu gostei, foi quando ele conhece o Portuga, né? Lembra dessa parte? O Manuel Valadares. Valadares. Porque, dentro da história, é uma das pessoas que tratam o Zezé ainda melhor. Ali vai ser o Portuga, né? Ele que tem aquele respeito, um carinho, um afeto por Zezé, né? Vai ter uma amizade muito grande entre os dois. Pena que a amizade estará por pouco tempo, né? Por causa do acontecimento trágico, né? Que vai ocorrer. E uma coisa que me chamou a atenção é que ninguém na família de Zezé sabe dessa amizade dele com o Portuga, né? É uma amizade muito forte. Ele cuida do Zezé, ele dá comida, entendeu? Ele tem o maior carinho, respeito pro Zezé. E a família nem... Também a família de Zezé, pra falar a verdade, não estão nem aí muito pra ele, né? O pai é só na pinga, bebendo. A mãe trabalha de noite pra conseguir sustentar a família. Os irmãos também não estão muito, né? Não tem aquela preocupação com o Zezé. Então, pra mim, é a parte que mais me chamou a atenção. A minha melhor parte do livro é quando inicia essa amizade, né? Quando você vê o cuidado dele com o Zezé, o carinho, o afeto que ele tem pro Zezé, é maravilhoso. É um momento em que o Zezé, ele pode descansar como uma criança, né? Repousar como uma criança, né? Porque ele tá recebendo tudo aquilo que uma criança quer. Carinho, respeito, cuidado, amor, afeto. Então, tudo isso que ele precisa, né? Que, infelizmente, a família não faz isso, né? Não demonstra isso, não... Em momento algum, você vê esse afeto por parte do pai, né? Ou da mãe, esse carinho todo. Assim como o portudo transmite pra Zezé. E o que eu vou querer de vocês é o quê? Eu vou querer que vocês comentem lá no grupo, tá bom? Após assistirem a aula, na hora do plantão. Na hora do plantão de leitura do sexto ano. Eu quero que vocês comentem lá no grupo, tá? Qual o capítulo, qual a parte da história você mais gostou. E por quê? Entendeu? Por que você gostou dessa parte? Todos têm que comentar, tá bom? Todos. Porque vai ser avaliativo também. Eu vou estar anotando o nome de todo mundo que participou. A gente vai estar... Eu vou estar acompanhando as postagens de vocês lá, tá bom? Qual parte você mais gostou do livro. E por que você gostou dessa parte, tá? Lembrando que na hora do nosso plantão de leitura, tá bom? Então, é isso. Tchau. Um abraço. Fiquem com Deus, tá? Eu tô morrindo de saudade de você, tá bom? Tchau, tchau.